Menina parceira Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Eu gosto de você, eu te adoro meu bem Sem você ao meu lado vou morrer sozinho sem querer ninguém Vou levando a minha vida te esperando Minha querida, quando você voltar vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer e vou viver em paz Quando você voltar vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer e vou viver em paz Vou levando a minha vida te esperando Minha querida, quando você voltar vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer e vou viver em paz Quando você voltar vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer e vou viver em paz Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta benzinho que eu sempre te chamo Menina parceira, eu te amo